Ainda bem, chegou mais cedo a minha senhora. Queria saber o que devo fazer pro jantar. Não tenho fome, não quero nada. Mas vem a senhora, dona Leopoldina, eu acho que me aprovér. Ó, carta dourada, meu beijo, lacrada. Então você ainda não arrumou este quarto, mulher? Até uma hora dessas, a cama desfeita? O quarto por arrumar? Estava agora, minha senhora. Ha! Que estava agora, vejo eu! O que aconteceu foi que... São três horas à tarde, o quarto ainda nesse estado. Como a senhora costuma ver sempre mais tarde. Não me responda. Não, eu estou dizendo apenas... Cale a boca! O que lhe importa é que horas eu venho. Pois se todos os dias a senhora... O que tem você com isso? A sua obrigação é arrumar logo que eu me levanto. Reconheça a senhora que... Logo que me levanto! O que eu não posso suportar é uma cama desfeita às três horas da tarde. A senhora mesma vê que... As coisas uma dona de casa não admite. Eu estou tentando lhe explicar. Estou dizendo que a sua obrigação é arrumar assim que eu me levanto. E se não está satisfeita, rua, faço-lhe as contas. Eu não estou vendo motivo para a senhora... Saia imediatamente! A senhora acha mesmo que... Mais um instante dentro dessa casa! Não estou para aturar, não, sabe? Rua! Hei de sair se eu quiser! Nem mais um instante! Se eu quiser! Joana! Acorde aqui, Joana! A senhora não me faça sair de mim! Eu não vou admitir que... A senhora não me faça perder a cabeça! Eu é que não sei onde é que estou para você! Vou sair a hora que eu quiser! Porque nem todos os papéis foram para o lixo! E você está... Você não ouviu muito bem. Eu disse... Que nem todos os papéis foram para o lixo! Que as cartas que a senhora escreve aos seus amantes... Tenho as eu... Aqui!